MOTELX MOTELX Bem-vindos à 15ª edição do MOTELX, este com temas atuais e perturbadores, que vão percorrer mais de 70 sessões, cerca de 150 filmes, em 7 dias, como habitualmente, muito intensos. Podemos deixar também de agradecer a todos os apoios e parceiros que fazem parte desta edição. E já mais uma edição do MOTELX, já a 15ª edição, já é um jovem, quase adulto festival. É sempre um dos festivais que tem mais público, público muito entusiasta, sempre pronto para ver mais terror nacional e internacional. Dizer que mais que nunca este é o tempo dos festivais e vai ser o tempo dos festivais e do cinema ao vivo. Olá, boa noite a todos. Eu gostava de vos falar brevemente da programação do festival este ano. Começámos pela secção mais velha deste festival, serviço de quarto, que este ano contempla 21 filmes provenientes dos cinco continentes. A secção DOC TERROR de documentários este ano é representada por duas curtas metragens e quatro longas. Temos um ciclo especial este ano chamado Fúria Assassina. E esta secção pega nestes filmes para refletir um bocado sobre estas novas representações do género no cinema terror. A secção X, que são os filmes experimentais em versão curta. E, finalmente, O LOBO MAL, que é a secção infantil juvenil, que este ano comemora os 20 anos do filme Spirita The Way, mais conhecido por a viagem de Shihiro. Quando arrancámos com o Motel X, o que queríamos mesmo era um dia poder ver o melhor terror, mas falar em bom português. Todos estes prémios foram um pouco também essa tentativa e é com muito orgulho quando vemos que hoje temos na nossa programação quer micro, quer curtas, quer longas de terror em português a disputar não só prémios aqui em Portugal, mas também além fronteiras. A CIDADE NO BRASIL